Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a entrevista para o primeiro emprego. Quem está à procura do primeiro emprego pode ficar apreensivo com as entrevistas ou com a primeira entrevista. Afinal, você está sem experiência, ansioso, não sabe como se comportar, tem muitas dúvidas e quer muito ser escolhido para essa vaga na qual está em questão. Então, vamos lá. Será um momento muito importante, mas que você tem que respirar fundo, ter muita calma e se preparar para uma boa apresentação. Investigue a vaga e a empresa. Procure estudar todos os requisitos necessários para essa vaga. Procure construir um discurso onde você possa falar da sua experiência de vida e as habilidades exigidas por essa vaga. Visite o site da empresa. Tente conhecer os produtos, os trabalhos que envolvem a política interna dessa empresa. Isso vai ajudar você a adequar as respostas na entrevista de acordo com as experiências exigidas da organização. Vista-se de forma adequada. Use o bom senso na hora de escolher a roupa. Tenha postura decente e que transmita confiança, seriedade. Prepare uma narrativa. Geralmente, nas entrevistas, há muitas perguntas pessoais. Fale um pouco sobre você. Por que você deve ser contratado na nossa empresa? Por que você quer fazer parte do grupo de funcionários da nossa empresa? Então, procure ser objetivo. Em suas respostas, seja positivo. Seja pontual. A pontualidade é muito valorizada nas entrevistas. Chegue pelo menos 15 minutos antes. E certifique-se do endereço da empresa alguns dias antes e o trajeto. Bem, desligue o celular. Hoje, todos têm celular. Está a todo momento em contato com o celular. Antes de começar a entrevista, certifique-se se o seu celular está desligado. Nada pior que ser interrompido por uma ligação ou som de alerta de redes sociais. Cuidado com a linguagem corporal. Procure manter o contato visual com o entrevistador. Evite cruzar os braços ou colocar as mãos no bolso. Isso pode significar insegurança. Esteja atento também para os vícios de linguagem. Evite gírias. Muitas pessoas têm o hábito de dizer tipo, tipo assim. Procure responder de forma natural. E esteja atento ao estilo de linguagem do seu entrevistador. E sorria. Não existe nada mais gostoso e maravilhoso do que uma pessoa feliz, simpática, alegre. E boa sorte. Até mais.